Saudações, aqui é o Robson e hoje eu quero te apresentar o curso WorkSeries BHP no Entrada de Objetos, nosso treinamento de Webmasters. Um curso já consagrado por mais de 500 alunos e que está formando vários experts aí na área. Bom, para que você saiba, esse curso vai do básico até o ninja, até o profissional, até você aprender a criar a sua própria aplicação para comercializar e botar no mercado. Está tudo nesse curso, tá pessoal? Nessa videoaula, então, eu quero te apresentar todos os módulos, como que você vai aprender, quais que são os grupos de ensino e você ainda vai entender como que funciona a plataforma da Upinside, que é uma plataforma única no mercado, que você pode estudar do seu tablet, do seu celular, a hora que você quiser e como que funciona a entrega das aulas, tudo que tem no curso, todas as ferramentas que você vai poder utilizar e com o plano de carreira também que você vai poder contar como aluno da Upinside, ok? Vamos começar então falando do curso, tá pessoal? Eu já vou marcar aqui, esse módulo aqui verde, é a base do PHP, tá? Então, é o primeiro grupo que a gente vai aprender dentro do PHP. A gente vai pegar ali a parte mais simples, mais básica que existe, para que você aprenda a linguagem. Nosso módulo de introdução, então, vai te mostrar como configurar o seu computador, como configurar o seu servidor em localhost, como personalizar o NetBeans, que é a ideia que a gente utiliza para ter mais produtividade. Então, é bem básico mesmo, é você preparar o computador para começar a trabalhar. Iniciando com o PHP, a gente vai entender variáveis, constantes, operadores, toda aquela base do PHP que a gente precisa para poder trabalhar realmente. Temos aqui, então, Programação Lógica, que é o módulo de Lógica da Programação, só que todo o curso ensina a Lógica da Programação. A cada aula que eu vou passando o conteúdo para vocês, eu vou explicando como, por quê, onde utilizar, o que está acontecendo, o que pode acontecer quando você utiliza a linguagem. Então, o curso todo é baseado em Lógica da Programação. Nesse módulo aqui, a gente vai aprender a utilizar as estruturas de controle, estruturas de repetição, fazer os testes com PHP e criar programas lógicos aí, para que você saiba como executar os testes, tá? Todo o resto a gente trabalha durante o curso. Gestão e Manipulação. Aqui a gente vai pegar strings, vai pegar arrays, vai pegar constantes, vai pegar diretórios, arquivos e vai aprender a trabalhar com tudo isso, a fazer o gerenciamento, fazer a manipulação desses dados para o que a gente possa utilizar no nosso programa. Legal? Nesse módulo, você ainda vai entender o que é o PHP, como que funciona o programa PHP, quais extensões você vai utilizar, o que é um delimitador de código, está tudo aqui bem básico para que você entre preparado. Aí a gente entra no segundo grupo aqui de ensino, que está aqui marcado em azul, que é onde a gente vai estudar realmente o PHP orientado a objetos, tá? Então, PHP orientado a objetos. E aqui a gente vai pegar o mais básico possível. A gente inicia entendendo as classes. Então, você vai saber o que é um atributo, para que ele serve, como utilizar, como criar um método, como criar uma classe, como instanciar um objeto bem básico, para que você aprenda realmente qual que é o escopo da orientação a objetos. Entendemos como funcionam as classes e como utilizar os objetos, a gente entra então para falar de herança, que é uma arquitetura das mais utilizadas na programação orientada a objetos. Depois a gente entra aqui com o encapsulamento, que é o acesso público, protegido ou privado. A gente vai falar de segurança e de responsabilidade clara. Todo o curso é baseado nos pilares da orientação a objetos. Então, responsabilidade clara, baixo acoplamento, alta coesão. Está tudo nesse curso, tá, pessoal? Entramos então em arquiteturas e conceitos, onde a gente vai falar de associação, agregação e composição, que são outras arquiteturas que a gente utiliza para desenvolver softwares diferentes da herança. E entramos então com tratamento de erros, onde a gente vai estudar o gatilho, disparo de erros, lançamento de exceções e fazer uma personalização no sistema para que a gente possa controlar os erros dele, ok? Entramos então aqui no grupo vermelho. Esse grupo vermelho é onde você vai aprender a criar ou a construir o seu próprio framework PHP. Então, eu vou botar aqui um FW, só para a gente entender o que a gente vai fazer aqui, tá? E aqui a gente levanta algumas questões, né? Por que eu vou construir um framework se tem vários aí no mercado? Cara, conhecimento nunca é demais e sempre vai te somar, né? Se você aprender a construir o seu próprio framework, você tem a opção de utilizar a sua própria ferramenta ou de utilizar qualquer outro framework, porque você entende como ele funciona. Quando você estuda simplesmente um Lever ou um Zend, você acaba ficando preso naquelas ferramentas. E um bom programador não se prende a ferramentas. Um bom programador pega um bloco de notas e cria um programa. E é isso que o curso vai fazer por você. Depois, se você quiser utilizar aí qualquer um framework da web, ou até um CMS pronto, você pode. Mas você aprendeu a fazer e você é realmente um programador PHP. Legal? Aqui a gente vai aprender, então, o PDO. E além disso, a gente vai aprender a construir classes para gerenciar o banco de dados. Depois desse módulo, eu garanto para você que você nunca mais vai escrever um MySQL Carry ou um MySQL e Carry na sua vida. Você vai criar classes que vão gerenciar o banco para vocês. E ao estanciar esse objeto dessa classe, com uma ou duas linhas, você vai fazer toda a gestão, todo o CRUD do seu sistema, tá? E tudo certo. Óbvio que tudo está aqui com responsabilidade clara, com segurança, com gerenciamento correto do seu banco. Certo? Entramos, então, aqui em classes auxiliares. Esse módulo é muito bacana, gente, porque você vai aprender a automatizar tudo que é corriqueiro em seu sistema. Ou seja, qualquer sistema web hoje utiliza upload. Então, a gente vai criar uma classe para enviar arquivo, para enviar imagem, para enviar mídia. E a partir dessa classe, você não vai precisar fazer todo o processo. Você simplesmente estancia o objeto, faz o upload. Estancia o objeto, manda um e-mail, verifica uma URL, verifica um CPF. Então, a gente automatiza todo o sistema aqui. E você vai ganhar muita produtividade, vai conseguir desenvolver muito mais rápido, e ganhar muito mais dinheiro, porque você pode pegar mais projetos com isso. Certo? Entramos, então, aqui no módulo de análise de estatísticas. Aqui, na verdade, é uma gestão e análise. A gente vai criar uma classe que vai automatizar a coleta de dados do acesso do nosso usuário. Ou seja, quando o usuário entra lá, a gente pega o horário que ele entrou, quanto tempo ele está online, qual navegador ele está utilizando, qual é o sistema operacional. E assim, a gente vai poder armazenar esses dados no banco, a gente faz isso no módulo, para depois poder mensurar os resultados do nosso site, e melhorar as campanhas, ver onde a gente está acertando, ver onde a gente está errando, porque a gente tem que gerar resultado. Esse curso, pessoal, ele é todo otimizado. Então, a gente cria também classes para fazer o SEO automaticamente do site, servir os protocolos de redes sociais, a URL amigável, coletar os dados, povoar os documentos. Está tudo no curso, tá, pessoal? Então, SEO, tudo certinho. MVC. Aqui você vai aprender o conceito e como utilizar. Ou seja, você não vai pegar algo pronto, você vai aprender a aplicar MVC do zero, já fazendo nativamente com a sua aplicação, para que você tenha um ambiente coeso de um framework que está realmente separando a Model, a View e a Controller. Então, você vai aprender MVC do zero e vai construir o seu framework em cima da estrutura de MVC. Muito bacana, né, pessoal? Bom, aí a gente entra aqui nos projetos, que é esses três pretinhos aqui. A gente tem gestão de conteúdo, onde você vai aprender a construir o seu próprio CMS, o seu gestor de conteúdo, o seu painel administrativo, que vai gerenciar posts com capa, galerias e tudo mais. A gente tem ainda usuários. Está tudo nesse painel aí. É um painel que você pode simplesmente dar um Ctrl-C, Ctrl-V, tanto na sua aplicação como no painel, e utilizar em qualquer projeto. Você já sai com a base pronta para poder replicar e só tem que fazer o tema, que a gente utiliza uma estrutura de template. Modelos de apoio são classes que a gente cria especificamente para o projeto. Ou seja, esse projeto em específico tem um modelo de negócios que tem que ser seguido pelo desenvolvedor. Então, a gente aprende a criar esses modelos de apoio que seguem a lógica do projeto. E por fim, a gente tem aqui o projeto prático, onde você vai aprender a construir um portal de notícias com guia comercial integrado, completinho, otimizado, com navegação rápida. Você pode conferir também aí no link do projeto final que está hospedado no Appinsight. Então, esse é o curso, pessoal. Você percebe que você não precisa saber nada de PHP e que você vai sair daqui tendo desenvolvido um projeto que vale mais de R$2.600, R$2.800, R$3.200. Ou seja, se você se dedicar a esse curso duas ou três horas por dia, em menos de dois meses, você já vai ter vendido o seu primeiro projeto e já vai ter recuperado aí pelo menos quatro vezes o valor desse curso. Legal? E com o que você vai contar nesse curso? O que você vai ter à mão? Primeiro, esse curso tem mais de 100 videoaulas. As videoaulas, as aulas desse curso são 100% em vídeo. Ou seja, você não precisa ficar lendo. Você vai acompanhar ali uma aula onde eu gravo a tela, vou explicando tudo certinho para você, todos os detalhes, você faz junto comigo, você desenvolve os projetos, é tudo na prática, é tudo aplicando conceitos reais. Então, você realmente aprende. É um método único de ensino. Você tem aqui mais de 20 horas de videoaulas. Hoje, pessoal, esse curso, o Orcséries, todos os treinamentos da Orcséries, eles são baseados no mercado de trabalho. Sempre que o mercado lança algo novo, eu atualizo esse curso de graça. Então, hoje você tem mais de 100 aulas. Daqui a pouco você vai ter mais de 150 sendo aluno do curso e estando com a sua assinatura ativa, você recebe isso de graça. Não tem custo nenhum. A assinatura também, é interessante que você saiba, você paga 497 reais pelo curso. Mas você tem um ano de acesso ilimitado a todos os recursos, ao suporte, tudo que você tem direito por um ano com esse valor. Então, é muito barato. Se você fizer a conta, aí é menos de 50 reais por mês. Você tem também certificado com uma carga horária superior a 200 horas, que é a nossa plataforma de ensino. É um certificado válido que você pode apresentar na sua universidade ou para conseguir algum emprego. A gente tem também suporte integrado e direto comigo, ou seja, você está lá estudando a aula, você baixa a tela, tem um formuláriozinho abaixo da aula para você botar a sua dúvida e aí é eu que vou responder. Certo? Plano de carreira na plataforma. O que é isso? É um sistema de conquistas comprobatórias. Ou seja, você já estudou 100 aulas, então você ganha lá uma conquista dos primeiros passos. A partir de 300 aulas, você já ganha uma conquista de aluno experiente. Você ganha aí conquistas que podem comprovar que você tem espírito de equipe, tem espírito de liderança e são conquistas que você pode apresentar em qualquer empresa. São conquistas válidas que a gente certifica você. Então, não é só um certificado na sua parede. É realmente um sistema que vai comprovar o tipo de profissional que você é para o mercado. Legal? Tem uma dessas conquistas, inclusive, que é a OpenSide Dev, que você é apresentado como desenvolvedor na página inicial da OpenSide e todo o projeto que eu recebo para fazer orçamento, eu mando para você para que você tenha a oportunidade de pegar esse projeto. Então, a OpenSide realmente não é só uma escola, é uma carreira web que você está fazendo aí junto com a gente e a gente é seu parceiro nisso. Legal? Bom, material e projeto para download. Quando você assina o curso, assim que ele é liberado, abaixo de cada aula tem um link para você abrir a pasta do curso e lá tem todo o material, todos os exercícios, todos os projetos para você fazer download e fazer o que quiser com eles. Sendo aluno, a gente cede o projeto que vale mais de R$2.500, como você pode estar percebendo, que é um framework, um painel, um site completo, é seu gratuitamente também. Certo? Depois a gente tem aqui o acesso total ilimitado, que eu já falei que comprando o curso você paga só uma vez R$497, tem um ano de acesso e depois você ainda tem mais de 50% de desconto para renovar, uma vez aluno, caso você queira mais um ano, você tem mais de 50% de desconto direto na plataforma. E por fim, esse curso tem a qualidade comprovada por mais de 500 alunos que já fizeram, que estão se formando no curso, muitos alunos que entraram com nós do zero, que não tinham emprego e hoje tem suas próprias agências web, e esse curso tem revolucionado a vida de muita gente. Então, é realmente um produto muito bom e eu tenho certeza que pode ser um divisor de água na sua vida. Basta você tomar uma atitude e entrar na turma, vir estudar com a gente e se tornar meu aluno oficial. Ok? Esse é o curso WorkSeries, PHP, orientado a objetos. Se você tiver qualquer dúvida, você pode me mandar um e-mail para cursos.com.br que eu vou te responder e eu espero sinceramente te ver na turma oficial. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.